Olá! Você conhece o Portal de Informações sobre Propriedade Intelectual da Shopee? Este vídeo vai te ajudar a entender por que proteger propriedade intelectual é importante para todo mundo, seja você quem possui os direitos sobre ela, quem vende ou compra um produto. Direitos de propriedade intelectual são essenciais para incentivar empresas a inovar e criar novos produtos. Ninguém gosta que suas ideias sejam roubadas. Quando elas são copiadas, seus criadores não ganham o retorno justo que merecem. Isso desvaloriza a exclusividade do produto, desencoraja criadores a desenvolver novos produtos, porque seus esforços foram desperdiçados e resulta em menos inovação no mercado. Existem quatro tipos principais de propriedade intelectual. Marcas registradas, direitos autorais, design e patentes. Marcas registradas ajudam os consumidores a reconhecer a origem de um produto. Logos, nomes de marcas e slogans são alguns dos tipos mais comuns de marcas registradas. Usar uma marca registrada em qualquer item que não seja autêntico daquela marca, sem permissão, é uma violação de propriedade intelectual. Criações desenvolvidas por uma marca são protegidas por direitos autorais. É uma infração usar fotos, elementos gráficos ou textos criados por outra pessoa sem autorização. Design é uma forma de propriedade intelectual relacionada à estética de um produto, seja ele físico ou não. Uma cópia não licenciada, que imita o visual e funcionalidade de um design registrado sem permissão, é uma violação da lei. Patentes dão aos inventores o direito exclusivo de comercializar suas inovações. Vender itens que copiam ou usam essas inovações sem autorização é uma infração de patente. Mesmo que não seja uma cópia exata, infrações de propriedade intelectual não vão apenas contra as diretrizes da Shopee, mas também são ilegais. Se você é um vendedor, violar propriedade intelectual pode resultar na exclusão da sua conta ou até detenção. Como consumidor, comprar produtos falsificados pode resultar em perdas maiores, já que o produto pode não funcionar como deveria ou até causar riscos à segurança. Para garantir que a Shopee seja uma plataforma segura e confiável para quem vende e quem compra, o time da Shopee analisa anúncios suspeitos de qualquer violação para proteger os direitos de propriedade intelectual. Nós também levamos denúncias sobre itens suspeitos de falsificação ou que violem esses direitos muito a sério. E não hesitaremos em tomar as ações necessárias. Os consumidores estão protegidos pela garantia Shopee e podem fazer suas compras com tranquilidade. E também podem comprar diretamente de marcas autorizadas e varejistas na Shopee Oficial com direito a devoluções sem custo e frete grátis. Como detentor de uma propriedade intelectual, se você acredita que seus direitos estão sendo violados, envie uma notificação de direitos sobre propriedade intelectual através do nosso portal de Brand Protection. Vamos fazer do nosso Marketplace um lugar melhor para marcas, vendedores e consumidores juntos. Shopee! 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 Shopee!